Oi gente, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui, eu e Laurinha. Sim gente, da última vez que eu apareci aqui eu estava com uma barrinha bem menor, né? Agora a gente já está com 38 semanas e eu estou devendo muito esse vídeo para vocês, que é o vídeo do carrinho da Laurinha. E eu vim mostrar para vocês porque muitas meninas me pediram para ver o carrinho que a gente escolheu, que estava na dúvida. Bom, quem deu esse carrinho para a gente de presente foi o meu sogro e minha sobrinha, então queria agradecer a eles mais uma vez, né? Esse carrinho ele é o modelo Urban da Kiko, né? Fala Kiko, antes eu falava Chico, mas é Kiko, uma marca italiana e no Brasil você encontra bastante, essa marca é super comum. E eu escolhi esse modelo principalmente porque ele vira Moisés, tá vendo que ele está nesse formato de versinho? Esse aqui é o Moisés dele, então ele já vem com esse Moisés. A maioria dos carrinhos você tem que comprar essa parte separada. Então você tem que comprar um Moisés que você vai usar pouco só no começo e depois já perder, né? E aí você põe a outra parte que vira o carrinho. Essa mesma parte que vocês estão vendo, o Moisés, ele vira carrinho. Minha fei, gente. Outra coisa muito legal desse carrinho é que ele troca as cores, tá vendo? Ele vem esse color pack, na verdade você compra a parte, tá? Eu comprei nesse tom aqui porque eu achei mais neutro e tudo mais, beijinho. Então no color pack vem a capota, que você coloca com o zíper aqui. Vem essa parte aqui, ó, que coloca aqui quando tiver mais frio e tal. Isso é bem legal, você botou aqui. Aí vem a parte que vai usar depois no carrinho, quando a criança tiver maior, que vai ser o carrinho sentado. Vem capa de chuva também. E vem os acessórios do cinto, sabe? A parte que é pra não ficar, tipo, machucando o cinto. Eu fui pros Estados Unidos fazer um enxoval como vocês viram, mas a gente preferiu ver aqui porque a gente achou uma promoção no Outlet, no Catarina, aqui em São Paulo, que tava valendo a pena. Saiu, tipo, sei lá, sabe? 200 reais de diferença pros Estados Unidos e o trambolho que eu ia trazer de lá ia ser bem pior. Então a gente preferiu ver aqui e aí meus sogros e minha sogra deram pra gente. Então eu vou falar mais ou menos assim o que eu achei. Eu vi a resenha desse carrinho da Ludo Chata de Galocha e da Sovinha Karina. E o que eu gostei muito dele foi esse fato do Moisés de não ter que comprar uma coisa à parte. Então eu gostei bastante dele. Lógico, gente, não vai ter carrinho perfeito, assim, no sentido de peso, de ser prático, de ser bonito, de ser tudo junto em um, sabe? Sempre vai ter uma coisa ou outra. Aqui, começando pela aba, ele abaixa, ó, pra pessoas menorzinhas. E ele também fica alto, assim, super prático aqui, tudo com uma trava aqui, só. Ó, você abaixa e você vem aqui, ó. Aqui eu coloquei essa bolsinha que eu comprei no enxoval. Aqui ele tem uma abinha aqui, ó, que daí você levanta essa parte aqui. Fica sem essa parte que no comecinho é que vai usar mais, né? Aqui então abaixa a capota todinha. Então ele fica assim, ó, o Moisészinho. Eu já coloquei até um colchonetezinho, já lavei tudo. Do Moisés, ele vem com esse forrinho aqui, ó, verde que vocês estão vendo. Bom, então aqui vira, ó, também fica assim, cobre bem. Achei que a capota dele cobriu bem, tá? Aqui essa partezinha desse detalhe vira, então fica a cor que você escolheu do seu color pack. E pra tirar, aqui debaixo dessas duas bolinhas, tem duas travinhas que você só puxa aqui, ó, e tira. Tá vendo? Super fácil, super leve. Então vai impor no carro. Então você põe o Moisés separado. Ó, viu? Aí ele dobra e fica assim. Eu achei muito fácil de dobrar. Eu sozinha, com a barriga enorme, consigo dobrar ele. Você coloca no porta-mala e a única coisa assim que fica é isso. Fica assim. Se tiver no Moisés, é assim que ele fica. Então pra abrir é simples também, ó. Você só pega aqui. Pronto. Já montou o carrinho. A parte do Moisés aqui, você encaixa nesse círculo, puxa aqui, pronto. Tá aí o carrinho de novo. Eu achei ele muito, muito fácil de montar. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que aqui tem uma trava, ó. Então o carrinho para. Aqui nas rodinhas da frente também, pra quando for desmontar e quiser, tem essas duas bolinhas aqui. Que é só você apertar e a rodinha ou ela fica assim, igual ela tá rodando, tipo, pra todos os lados. Ou você trava ela. Quando você quer minar a criança, trava as duas e aí ela fica a roda reta. A cesta dele é muito boa, gigantesca. Então cabe muita coisa. Agora eu vou mostrar pra vocês ele na outra parte. A parte do Moisés, essa daqui, ó, sai também. Tá vendo que aqui tem uns, tipo, uns cintos? Você só vai prender. É legal que tem a parte emborrachada aqui pra colocar os pezinhos. Aí desse lado assim você puxa, tá vendo? Ó, é uma fivela. Aí você vai colocar essa parte aqui do color pack. Bom, gente, aqui nessa parte você vai colocar todos os cintos encaixados aqui neste forno que vem. Tá? E pro carrinho ficar, tipo, inclinado assim, ó. Pra ele ficar, virar, tipo, mais assim, ó. Você faz assim. Aperta essas duas bolinhas aqui, ó. Tããããã. E ele fica, tipo, o carrinho, ó. Tá vendo? E aí, gente, também tem a opção. Por exemplo, se você quer virar a criança pra frente. Então você vai pegar, apertar aqui, ó, e pronto. E virou o carrinho pra frente. Esse esquema dele virar Moisés e virar carrinho, eu achei muito incrível isso, sabe? Você, tipo, economiza tudo em um carrinho só. Outra coisa, o bebê conforto que encaixa nele. Então você tira a parte do carrinho, porque aí você vai colocar o bebê conforto. Só que pra encaixar aqui, precisa de uma base à parte. Então essa é a base aqui, esse quadrado, que você vai vir e vai colocar da mesma forma que você tira o carrinho. Super simples, tá vendo? Vai ficar assim, ó. Olha, gente, esse aqui é o bebê conforto, que a gente tá tentando tirar da base do carro. Aquela base ali é pra ficar no carro. E aí, esse é o bebê conforto. Eu gostei porque ele também tem essa proteçãozinha, ó, pra quando é recém-nascido, tá vendo? Abraça bem o bebê. E agora ele fica super firme. E você tirou do carro, o bebê tá dormindo, ou você quer levar ele aqui. Então só teve que comprar a parte, o adaptador e o bebê conforto. Gostei muito, achei muito prático. Acho que a gente vai usar bastante. Depois tem que trocar de cadeirinha do carro. Mas essa era necessária pra grudar no carrinho. Então a gente foi no shopping, ela tá dormindo, não quer tirar. Às vezes não quer acordar. Eu prefiro tirar do carro, eu acho, né, que eu vou preferir. E por no Moisés, que eu acho que ela fica mais confortável do que no bebê conforto, né? Bebê conforto mesmo é mais pro carro. Gente, então, esse foi o carrinho que a gente escolheu pela Aurinha. Eu não vejo a hora de ver ela deitadinha aqui nesse Moisés, dormindo, super aconchegadinha. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários pra mim, que eu vou fazer questão de ajudar a responder vocês. Deixem aqui se vocês têm esse carrinho, se vocês gostam do carrinho. Eu falei pra vocês, a gente só vai ver mesmo os pontos positivos e negativos depois que ela nascer e que a gente começar a usar na prática com ela. Esse aqui, então, é o bebê conforto, que vende pra adaptar nesse carrinho, que é desse carrinho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem a bagunça e eu ofegante. É porque faz tempo que eu não gravo e eu tô de 38 semanas, então eu já tô assim, cansada. Mas nos comentários eu tento ajudar vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau!